O que é o Lacerda Esporte? Uma parceria na formação da base em todas as categorias. Então, está aqui o Maurício Penha, que é o presidente do Olé. A nossa foi feita uma parceria e isso significa que agora o comercial, em vez de construir o centro de treinamento que levaria 5, 6 anos, tem um belíssimo complexo treinamento que o Olé tem para a formação de base, para treinamento do time da primeira divisão. E vamos fazer em parceria toda a formação de base. Uma grande honra, né, fazer, firmar essa parceria com a Lacerda Esportes, que a história fala por si só, né, do sucesso obtido, comercial depois de 25 anos aí na elite do futebol paulista. e acabou sendo, conciliando a elite do futebol, através da Lacerda Esportes, com um centro de treinamento de primeiro mundo. Está entre os cinco melhores centros de treinamento do Brasil e que a partir de agora está disponível, é o centro de treinamento do comercial, do futebol clube. Então, é uma honra muito grande. E atuar diretamente na formação de base, que é o futuro do futebol brasileiro. Hoje em dia, os jovens, eles estão saindo para o futebol muito mais jovens do que eram, né, doutor? Então, hoje você pega a Neymar, que despontou com 16 anos de idade, com 17 anos de idade ele está pronto para atuar em qualquer lugar do mundo, em qualquer time da Europa, ou qualquer time tradicional do futebol mundial. da seleção, está na seleção. Hoje você vê os times que estão jogando na Libertadores, primeira divisão, é times entre 18 e 23 anos, né? Isso. O futebol moderno é correria, é correrias, tem que estar já qualificado tecnicamente e fisicamente, jovem, porque senão não aguenta o ritmo. O ritmo do futebol se acelerou muito. Então, é muito importante agora, nós estamos renovando o time, e resolvendo exatamente o pessoal de qualificação, com idade até 23, 24 anos. Para que se possa ter times altamente competitivos. Então, essa parceria está desde o ano passado sendo negociada, né? Foi, houve várias formas, e acabou agora, depois de muita negociação, nós conseguimos ter o comercial na primeira divisão, ter o centro de treinamento, que é um dos cinco melhores do Brasil, e, além disso, uma parceria de formação de base para criar toda a gama de atletas para, no futuro, nós termos já todo o nosso plantel. Isso começa a partir de 1º de junho, né? E aí, vai haver uma união na formação de base, o comercial continua, continua comercial, o Olé Brasil continua o Olé Brasil, até porque ele tem a parte internacional deles, então, eles têm a parte independente do clube Olé Brasil, do Olé Brasil Internacional. O que nós estamos fechando é o centro de treinamento e a formação de base, que vai ser feita em conjunto, e com isso, inclusive, é bom que se pode fazer duplo investimento. Vão ter dois investidores na formação de base, com todo um centro de treinamento. Aí, o comercial agora está pronto para ir ligeiro para a primeira divisão, e vamos fazer bons negócios com o atleta, aquilo que eu tinha prometido no 2º semestre, nós resolveríamos a base e o CT. Está resolvido. É bom ressaltar que o Olé virou referência na formação. Então, você pega um clube com 3 anos de idade, que já foi campeão paulista sub-17, mostra que está no caminho certo, mostra que tem competência na formação. E unindo-se à Lacerda Esportes, que pegou um time e, depois de 25 anos, foi para a elite do futebol paulista, eu acho que é unir o útil e o agradável. Nós temos aí a vitrine que, a cada dia que passa, o futebol revela jogadores mais jovens. Então, a intenção também é usar essa vitrine fantástica, usar a vitrine do futebol paulista, para que a gente coloque os nossos jogadores formados dentro dessa parceria, nesse time. E ele disse que ganhamos tempo, porque tempo é dinheiro, né? Se nós fôssemos construir um CT, iam levar 5, 6 anos. Não temos tempo para isso. Nós queremos chegar logo, chegar rápido e ter resultados rápidos. Então, unir-se às necessidades e às prioridades, não há incompatibilidades, mas sim uma união que... Cinergia. Cinergia. E é cinética. E, com isso, a coisa vai andar muito mais rápido, tanto para o comercial ir mais rápido e ter base, como para o Oleto também poder desenvolver muito mais, e o comercial ter um bom centramento, para fazer todo o treinamento, que hoje nós estamos picando em campo para tudo que é lado. E começa quando essa parceria? A partir de quando que vai começar aí o subfírito? Começou ontem, com a assinatura do contrato, e nós vamos começar operacionalmente, a fazer toda a organização, a reorganização disso, a partir de 1º de junho, quando os atletas voltam para começar os treinamentos para a Copa Paulista e para ir para a Áustria, né? Mas o projeto é subir cada vez mais e, por isso, inclusive, a preocupação de nós termos uma parceria dessa, que vai criar o nosso próprio plantel e nos dar todo um centro de treinamento de primeiro mundo para que o comercial tira no estádio e campos por aí. Agora nós temos um complexo todo para trabalhar. Se nós fizermos o que fizemos em 14 meses, sem ter o resto, imagine agora, nessa parceria, com tudo na mão, os caras vão ter que entrar em campo, eu não quero menos que oito gols todo cada jogo, senão vai dar problema, né? Porque o time agora está com altas expectativas, é Copa Brasil, é Europa, e o ano que vem é entrar no Paulistão já pronto, preparado, treinado, e não entrar de forma amadora, com o time indo para a formada última hora, já com o time que está jogando desde agora junto, e agora nós estamos montando um time já para o Paulistão para disputar com o Paulistão, para disputar com o Paulistão. Qual é a ideia? É ganhar o ato para o Brasil, claro, e já entrar no Paulistão com o time pronto e altamente competitivo.